Música Gigante pela própria natureza Há quatrocentos anos a dormir São 21 estados, são meus filhos a chamar Na porta, pelo mar, vamos trabalhar Queremos demonstrar ao mundo inteiro Que a todos que nos querem combinar Que o Brasil pertence aos brasileiros Que o homem vai torcer para trabalhar Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Pumbiché que é o homem Vem de Minas das Bateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para Jula Banco Democrata, sete baroninos Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Juntos solito, Kim, Juscelino, Juntos Já que o solite vai se segurna E as exemplias do som E o democrático Juscelino Juscelino, Juscelino Juscelino, Juscelino Juscelino! Juscelino 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 Aparece como estrela radiosa, neste céu azul de anil Seu nome é uma bandeira gloriosa, pra salvar este Brasil Juscelino Munizheque é o homem, vem de Minas das Pateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem, que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para as urnas, povo democrata, gente baronil Juscelino, 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 para presidente do Brasil Do Brasil